em nove e meia, o Coritiba recebe o Cruzeiro no Couto Pereira, o Coxa é o líder, tem cinquenta e quatro pontos, Cruzeiro tá na décima segunda colocação com trinta e cinco, vamos falar tudo do jogão agora, começando com Samuel Venâncio ao vivo do Couto Pereira, quero saber aquela famosa tempo, temperatura, como tá por aí? Eu já sei que o ingresso tá caro e o Pansieri tá doido pra falar sobre isso, daqui a pouco ele vai falar, viu Samuel? Boa noite. Boa noite, Léo Figueiredo, boa noite pros amigos ligados aqui na turma do Bate Bola, a gente já fala ao vivo aqui do estádio Major Antônio Couto Pereira, o estádio do Coxa, que tem um gramado impecável, aliás, eu nunca vim aqui no Couto e vi um gramado ruim e desta vez não é diferente, o Coxa que vem aí muito bem na série B do Campeonato Brasileiro e o Pansieri vai falar daqui a pouco, mas com quem a gente conversa e claro, os torcedores do Atlético Paranaense falam que não tem rivalidade mais, que o Curitiba tá nesta luta impressionante, já passou por momentos piores, mas agora tá caminhando pra voltar a elite do futebol brasileiro, tendo o torcedor de volta, tem, eu já tinha visto até esse setor novo aqui no Couto Pereira, bem bacana, é a imagem que a TV vai captar, mas vamos lá, o Cruzeiro tá concentrado no Bourbon, você me perguntou da temperatura, seu Léo Figueiredo, não posso ficar te devendo, neste momento, aqui no Couto, bate aquele ventinho, quatorze graus, até se falou de uma previsão de chuva pra hora que a bola rolar, não uma chuva forte, mas aquela chuva que diminui ainda mais a temperatura, então a expectativa é de que fique doze, onze graus na hora que a bola rolar, a mínima hoje, onze graus aqui em Curitiba. O Cruzeiro desde ontem, até o Bourbon, a concentração, muita conversa, Vanderlei Luxemburgo, trabalhando esta turma, não vai mudar muito o time, só uma posição, seis e quarenta e cinco, marcando o sinal eletrônico da Itatiaia, ele tem um Rômulo de volta e o Rômulo, a informação que a gente tem, é que ele começa na vaga do Cáceres, o Paraguaio fica como opção no banco, o Cáceres até que não aguentou terminar a última partida, então talvez tenha esta preocupação também o técnico Vanderlei Luxemburgo e por isso o Rômulo volta a lateral direita, tem a grande atração no banco, camisa trinta e nove, Vitor Roque, dezesseis anos, garoto, tava até acompanhando aquele trote de quem é novato e o Vanderlei, impressionante, pessoal pode acompanhar aí nas redes do Cruzeiro, Vanderlei é da turma da zoeira, o Quequê e o Vitor Roque, eles foram, passaram no trote de novatos no elenco, em viagem, então o Quequê teve uma hora que ele tava lá, aí o Vanderlei, o Quequê mudou o cabelo, pelo menos ele tá com o cabelo solto, não tá com aquele penteado tipo o do Giovanni, o Giovanni também mudou, aí o Vanderlei perguntou, mas aqui o Quequê, meu nome é Paulo, todo mundo, pra quem não conhece o nome do Quequê é Paulo e o Quequê falando e o Vanderlei, mas aqui e aquele cabelo seu, por que que cê mudou? Aí o Quequê, promessa, o Vanderlei promessa? Ah tá, mas volta pra aquele que tá feio pra caramba, aí vem o Vitor Roque, cê quer entrar no lugar de quem? Aí desarma o garoto, mas enfim, um clima bem bacana ontem no jantar do Cruzeiro e quem sabe pro clima ficar melhor ainda, uma vitória diante do líder coxa aqui no Couto Pereira, sabendo que jogar aqui, eu já vim aqui várias vezes, sempre um jogo complicado, Cruzeiro já teve boas vitórias, o Alexandre Simões até faz um levantamento impecável aqui pra gente na Itatiaia e ele já colocou os números de Cruzeiro e Coritiba e tem vitórias importantes aqui no Couto Pereira são vinte e sete jogos, nove vitórias do Cruzeiro, sete empates e onze vitórias do Coritiba, um número apertado neste placar de confrontos e claro que o torcedor que tem uma idade um pouquinho assim como eu vai lembrar de dois mil e três quatro a três que foi o jogo jogaço, Ares Cisabão só não fez chover, acho que até choveu no dia aqui no Couto Pereira, mas Léo Figueiredo o time que deve jogar então, Fábio, Rômulo, Ramon, Eduardo Broc e Matheus Pereira, Adriano, Lucas Ventura, Nonoca, Giovani, Giovani ex-Curitiba, jogou aqui, conhece bem, Bruno José, Vitor Leque e Tiago, é o time que deve entrar em campo logo mais a escalação sai oito e meia da noite e vamos informar ao longo da nossa programação, daqui a pouco tem outras informações importantes do Cruzeiro, mas vamos completar o noticiário dos times aqui na turma do bate-bola, cê viu que eu tô até definindo o roteiro, né, Léo Figueiredo? Ah, você tá muito bem, Samuel Venécio, vamos saber as informações do Curitiba e eu tô muito ansioso, Pansieri, pra você me contar o valor do ingresso, porque você tava revoltado agora a pouco, falando na linha interna aqui, que tá muito caro e tudo, boa noite, Pansi. Boa noite, Léo, boa noite, Samuel, definidor de roteiro, Simões, aqui nos acompanha na turma do bate-bola, cê tá sentado na cadeira, né, Léo? Não tá fazendo o programa em pé, não, então segura aí. Sabe quanto que é o mais barato? Cenzinho. Cenzão, que isso, gente, eu até assustei aqui, como se você fizer aqui o teste de covid, mas sessentinha, cento e sessenta pra ver o jogo hoje, esse é o mais barato, mas cara, é duzentos, é realmente um preço salgado pra acompanhar o coxa, mas que faz uma boa participação, né, Léo? Dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Ô, Pansieri. Fala, Simões. Cê reparou, cê reparou a diferença das carteiras, né? O Léo falou cenzinho, cê falou cenzão. É, o o o Léo, o Léo não se assustou não, né, Léo? Tem vários peixes ali, né? Eu acho que um jogo que o Cruzeiro vai ganhar do líder vale essa grana. Pois é, e aí vai ser um jogo legal, né? Nossa jornada esportiva já postos, Léo, e a gente tá falando desse a questão do do ingresso, mas a gente comemora também, porque é uma portaria aqui do governo do Paraná, aumentando inclusive a capacidade do estádio pra cinquenta por cento, então hoje um público aí que pode ter até vinte mil torcedores, sabemos que não vai ter isso, conversava com o Daniel Piva, nosso companheiro da banda B, ele falava, Pansieri, a turma trabalha aí com uma margem de cinco mil torcedores, quem sabe pra esse jogo de logo mais. Mas pra gente passar a equipe do técnico Gustavo Morínigo, o Paraguai, o time que tá sete jogos sem perder, falava isso na turma do bate-bola ontem, empate contra o Remo fora de casa, confiança em casa um a um, a última vitória no dia vinte e cinco de setembro pra cima do Guarani, no Couto também um a zero, então provável time com a volta do Henrique e do Robinho, provável formação com Wilson, Natanael, Henrique, Luciano Castan e Guilherme Biro, William Farias, Matheus Salles ou Val, tem essa dúvida, o Robinho pelo jeito manda no time, tem vaga cativa nessa equipe, Igor, Paixão, Rafinha e o Léo Gamalho e pra não ter aquele papo de Léo Gamalho, CRB ano passado, no jogo do turno, o Léo, o Léo Gamalho não balançou as redes do Fábio, que continue assim então. Que continue assim, vamos, ô Simões, antes de eu devolver pro Samuel Venâncio, logicamente que é um jogo difícil, é o líder da série B, mas como que o Wanderlei Luxemburgo motiva essa rapaziada agora? Porque com toda sinceridade, eu não acho que o Cruzeiro vai brigar pra não cair, o Cruzeiro não tava jogando bola de nível de rebaixamento eh da série B, mas infelizmente também não dá mais pra chegar no acesso, é remota a chance disso. Como trabalhar e motivar a rapaziada do Cruzeiro? Olha Léo, eu acho que de repente essa, aquele discurso do Luxemburgo já de pensar dois mil e vinte e dois, né? A permanência dele parece muito bem encaminhada e o Samuel pode falar até se tem novidade em relação a isso, eu acho que isso não deixa de ser um fator de motivação, principalmente para os jovens, porque se o Luxemburgo vai permanecer, né? Por mais que o Cruzeiro não consiga o acesso e realmente é muito difícil e também acho que não vai brigar contra o rebaixamento, embora a distância pro Z quatro seja muito curto, isso é um motivador, porque é o cara garantir o lugar dele na temporada dois mil e vinte e dois, então eu acho que isso aí pode ser bem, bem trabalhado e o Luxemburgo sabe motivar um 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 time e os números dele no Cruzeiro, apesar de todas as limitações de todos os problemas, são muito bons, velho, muito próximos ali de é de é número pra brigar por G quatro. A bola é sua, Samuel Venâncio. Pois é, e o Vanderlei que só perdeu uma até aqui nesta terceira passagem à frente do Cruzeiro e quer seguir, como disse o Alexandre Simões com este bom aproveitamento. Pra fechar, uma notícia que dá um certo alívio, claro que são vários atrasos ainda, mas o Cruzeiro começou a pagar uma folha integral, parte administrativa, futebol feminino, futebol de base e a expectativa é de que até o início da semana quite também esta folha integral com o elenco na CLT e na imagem também, então a turma já conferindo aí a conta e a grana tá caindo pra diminuir um pouco os vários atrasos que tem. E pra fechar, o clube informou há pouco que renovou o contrato do volante AGEU. O AGEU tem dezenove anos, um bom volante, revelação da base do Cruzeiro, ele tinha um vínculo aí que era um contrato que não era permitido, de cinco anos, teve que colocar isso no jeito e agora tá tudo certo, até dezembro de dois mil e vinte e três, AGEU então destaque do sub-vinte, ficando no Cruzeiro, seu Léo. Valeu, seu Samuel Venâncio, boa sorte pro Cruzeiro hoje contra o Coritiba, jogo do ouro, mas o Cruzeiro sempre é muita atração.